Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe os vídeos Bom dia gente, estou aqui no curral de Henrique e Zé Reis Para mostrar a vacaria aqui que estão tirando leite Estão todos deitados Bom dia E Henrique, chegou ainda não? Chegou não, Henrique está remendendo o pneu da moto Furou o pneu da moto e foi remendado Mas já já ele chega aí, né? Já ele está por aí Aí antes de despejar o baldeiro, tu me chama para eu Estou por aqui rodando para ver o leite da vaca Beleza Deixa eu mostrar logo essa vaca Que só quem pode ver o preço é ele É Aí como é teu nome? Toninho Toninho É Aí está dando uma tirada de leite todo dia agora? É começando agora, eu nunca tenho tirado não Aí Henrique, chegou para dar uma força aí Eu estou por aí É, mas já está aprendendo, né? É Aí a faca aí, depois quando o Henrique vim Aí deu valor Eu vou mostrar o leite Olha o outro rapaz ali E aí? E aí, Henrique? Tudo bom? Tu é subindo negra? Tu é neto negra Tu é neto, né? Tu é printo negra, né? Não? É, eu printo negra É É É É É como é teu nome? É, Brun 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 Vou mostrar o bezerra dessa também Aí Desmoxiar Chegou Zerreira e vai pegar o caneco também para tirar leite Está remendando o pila da moto, o rapaz falou Você não viu é boa, né, isso aqui? É Diz que quando ela tem um peito bem redondão, assim, diz que é melhor, né Que fica parecendo uma panela de barro Aí Para frente e para trás Sim, essa daí, do outro lado tem mais não Não Deixa eu mostrar a vaca qual é Ó, gente, é dessa daqui, esse que o rapaz passou com ela na mão, viu Dessa daqui Aí Quando eu vim eu pergunto o preço a ele Conta, dessa daqui o rapaz já tirou, eu vou mostrar aqui o leito Mostra aí Ó, ele caiu Aí você vai e vai falar o preço da vaca É dessa, branca e vermelha Ó, Zé, essa aí é da preta, né Só mostrar aqui, Zé Conta aí, dessa preta aqui que tu tirou aqui Ó, gente, é dessa daqui, ó E a bezerra está ali amarrada ali, viu Aí Bruno, gente, está tirando essa daqui E aí, quando ele terminar, ele vai mostrar o leito, eu vou mostrar a vocês Mostra a vaca, o uso da vaca Essa vaca chega, sai, vende, sai, chega hoje, sai amanhã Ó, a bezerrinha aí, está maltratada, mas devagarzinho ela vai chegando Aí Toninho, gente, está tirando o leito dessa daqui, ó Já, já, ele vai mostrar o leito, antes de despejar o balde Toninho, subindo, Maroquinha, né É Como não é que tu aguenta Maroquinha, hein Tu toma beça a ele? Tô Tem certeza? Tô É o primeiro subindo que toma beça a Maroquinha Sim, isso é da vaca preta, né É o da vaquinha preta Pronto, valeu Deixa eu mostrar a vaca aqui, ó Esse leito é dessa vaca aqui, ó Aqui Acabou de tirar o leito, ele agora vai desarrear É Bruno, teu nome, é? Toninho Toninho O que eu disse é 10 mil a 7 Sim, gente, se inscreva no canal JR Sertão, pra vocês comprarem carne de berganês, dão uma olhada Tem Eduardo Coelho lá, o filho do inventor da raça, do criador da raça berganês Na década de 80 Depois vou ligar pra ele pra pegar umas explicações sobre berganês Berganês é uma raça de carneiro muito grande, é uma das maiores que eu já vi Eu também tenho burrego lá no meu sítio pra vender a 1.500 reais Burrego de uma média de 4, 5 meses E se inscreva no canal de Simão Pecuarixa, no Pernambuco, pra vocês verem vaca leiteira, viu Simão é um caba muito humilde, caba bom Já me ajudou nos meus projetos sociais, fazendo campanha lá no Pernambuco Pra as pessoas com criança aqui na Paraíba, em solidariedade, viu É isso aí Aí mais uma vez eu quero agradecer a Bolinha Que mandou uma ajuda pro projeto social de criança Pra Anselmo também, que mandou uma ajuda E... Sim, Júnior, do Rio Grande do Norte Do município de Touros, valeu Um abraço pra todos Vamos ajudar esse projeto de criança, gente Que vai crescer, se Deus quiser Vamos ajudar as crianças Os que não tem condições de fazer uma casinha E os que tem Problema de saúde Grave, grave mesmo E aí, tá dando certo? Isso aí Você pode ter passado tempo sem tirar a leite Até agora que é a primeira vez, né não, viu Acho que esse ano, né Sim, porque tu já tirava a leite antes, não já? Tirava É que isso não aprende do dia pra noite não Aprender aprende, mas do dia pra noite assim Essa é daquela da lavada lá, né? Agora eu vou mostrar a vaca lá A vaca aqui foi essa Aquela leite que eu mostrei agora É o becerrinho Vou soltar ela, viu? Vou soltar E o boto tá enchendo E aqui é Rafinha É o gênio de Zé Reis E aqueles dois Tudo bom, graças a Deus E aqueles dois meninos Vem dizer Vem dar uma ajuda a Henrique Vem dar uma ajuda a Henrique Vem dar uma ajuda a Henrique Essa aqui é dessa que você tirou, essa novilha, né? É. Pronto. A mulher é de uns 8 litros, né? É. Olha aí, novinha aí. Primeira cria. Hummm. 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 Cargo mostra o litro destaque. Hummm. 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 Agora desenrolou, não foi? Foi, isso aí. É bom tirar leite dessa vaca aí, né? É. Já lá nós mochulei, essa vaca é rir, mansa, né essa vaca? É mansa demais, hein? Aí é o Rafinha. É. Gente, vamos lá na conveniência top, organização Silan Santos, viu? Capim Inácio, Natal, Rio Grande do Norte, Rua Valte Duarte, Pereira, 1775. Vamos lá tomar um açaí, uma coisa e outra, valeu. E quem quiser comer um guiné torrado, só é vim aqui no Corrado do Zé Reis. Galinha não pode não, que estão tudo de pinto novo, não pode fazer isso com os pinto não. A história de guiné, isso é troço brabo danado. O que pega esses bichos laçando, Zé? Guiné? Sim, laçando. Quem é um? Sim. Eu ia dar cem reais para ele laçar um, quando eu fechei a boca, eu disse, não, deixa para lá. Poxa, quando eu fechei a boca, Zé, ele pegou o guiné. Pensou. É o leite da Gi, gente. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Isso aí. O que falta, gente, nessas vacas é um trato, é um trato. Ali a vaca está gorda assim, bonita, mas o que faz a vaca dar leite é concentrado. O que faz dar leite mesmo é concentrado. Mas uma rua de vaca dessas, se o cabafo dá muito concentrado, eu entendo o lado dele. Pode botar, viu? Essa daqui, é dessa aqui, né? Aí, gente, ele só tira uma vez por dia e solta os bezerros com a vaca, viu? Ele só tira duas vezes quando a vaca não tem bezerro. Mas até agora não vem nenhuma que não tenha bezerro, não. Aí ele solta o bezerro, aí fica uma vaca. Aí quando for mais tarde, eles enxiquelam e tiram do outro dia de manhã. Aí, gente, para o segundo vídeo, vai essa vaca aqui para tirar o leite, vai para o segundo vídeo. Para o segundo vídeo, essa vaca aqui, aí tem esses aqui, gente, para o segundo vídeo, viu? Aí ele não chegou ainda, gente. Aí vou ter que iniciar o segundo vídeo. Mas eu mostrei vaca por vaca. Aí vocês, vou botar o zap deles, vocês ligam para eles, viu? E valeu, e fiquem todos com Deus. Vamos para o próximo vídeo. Parte 1, parte 2. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilha os vídeos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto